Senhor meu Deus, é meu Pai, aqui Senhor, eu estou, entrego as nossas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor possa preparar cada um de nós, que o evangelista André possa estar passando esse estudo, no amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e cada pessoa, ela venha a entender, ela venha a compreender esta palavra, a palavra do amor e da graça, porque cada dia precisamos aprender em Ti, que é manso e humilde. Por isso, Senhor, ensina-nos, resplandeça a Tua luz diante dos nossos olhos, para que possamos cada dia crescer neste amor e nesta graça que o Senhor nos concedeu, para que possamos ser amados do Senhor cada dia, para que possamos estar dentro da graça do Senhor Jesus Cristo, e nunca mais voltar atrás. E eu já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, amém. Obrigado, abençoada Alete, por essa oração, para iniciarmos mais um estudo na graça do amor de Deus. Nossa abençoada Alete, nossa parceira e irmã, abençoada na caminhada da graça. Vamos agora iniciar mais um estudo em graça, e eu declaro a mente de Cristo ativada em nós, porque usaremos mais uma porção da palavra que liberta. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. O título desse estudo de hoje é Filhos ou Escravos. Eu sou o Evangelista André, e esse é o Ministério Notizer da Graça e Paz, e esse é o estudo de trigésima parte. Antes, vou dizer o porquê temos ousadia no falar, porque muitos chamam a nós, pregadores da graça genuína do nosso Senhor Jesus Cristo, de soberbos e arrogantes. É verdade. Vocês acreditam nisso? Mandam mensagens dizendo que nós somos soberbos, nós somos arrogantes, porque temos ousadia no falar. A graça nos ensina que só pelo amor chegamos a Cristo. E nós somos ousados em Cristo, sim, mas ousado na fé, porque sabemos o que cremos. Sabemos em quem cremos, sabemos o porquê cremos, entendeu? A graça nos dá liberdade e conhecimento para podermos entender o que realmente estamos vivendo, o que estamos seguindo e a quem acreditamos. Vou falar por mim, eu sou um pregador rígido, chamado por alguns irmãos em amor, não em crítica de durão, porque para ser da graça tem que viver a graça e ponto final. Fora disso, não é graça. Esse é o meu ponto de vista. O apóstolo Paulo disse que nós servimos de muita ousadia no falar. E os abençoados nos criticam por causa dessa ousadia. Hoje ele estava falando para o povo de Coríntios e hoje para nós que anunciamos o evangelho da reconciliação. Anunciamos com muita ousadia, porque temos esperança em levar a liberdade aos abençoados de corações tristes e de vidas destruídas. Segundo Coríntios 3, 12 e 13, o apóstolo diz, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Essa ousadia não é soberba e nem arrogância, mas é fé no que cremos, é a certeza do que estamos crendo, porque sabemos o que cremos. Amém, amados? No capítulo 13, ele diz, e não somos como Moisés que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que estava por acabar, por aquilo que era transitório. E os abençoados, muito tempo, tendo ouvido as mesmas coisas nas igrejas tradicionais, no sistema religioso e quando ouve a graça, ver a diferença, ver a ousadia que temos para esclarecer de livros abertos a escritura, como nunca ouviu nenhum mistério do sistema religioso pregar. Então, acho que nós estamos errados, acho que nós somos soberbos, acho que nós achamos ser melhores, nós não somos menores que ninguém, nós somos pessoas comum igual vocês, apenas fomos chamados por esse ministério para dizer a verdade, somente a verdade. Um pregador da graça não pode ter em mente vontade de ser pastor para obter, para crescer na vida, ou para ter bom salário, ou para ter fama, não, eu pelo menos nem apareço, prefiro nem ser conhecido, porque glorificado é o Senhor Jesus Cristo, a palavra que eu falo é do Senhor Jesus Cristo, glorificado tem que ser ele, não eu, tá bem? Então, o que Paulo diz aqui, que Moisés põe o véu no rosto dos filhos de Israel, assim como é feito hoje no sistema religioso, para que eles não enxerguem a verdade, na graça não tem véu, na graça é na luz das escrituras, na graça revelamos a palavra como ela é, sem política religiosa, sem interesse nenhum, porque um pregador da graça não pode ter interesse, mas somente amor, porque a graça não é da carne, a graça é do Espírito, então tem que ser em amor, se você quiser virar um pregador da graça pela carne, você não vai longe, meu irmão. Paulo está dizendo aqui que a lei já estava decretada, o fim, Cristo já tinha revogado no madeiro, mas os homens ainda continuavam a praticá-lo, pois ainda havia o templo erguido, isso lá em 55, 56 d.C., Paulo pregou lá em Corinto, por ser a capital política grega da época, uma cidade pagã de vários deuses, havia lá também o templo de Apolo, construído em 550 a.C., por que que Paulo pregou lá na Grécia, se eles não eram judeus, se eles não eram da lei de Moisés, ele era pregador dos gentios amados, e também por todas as crenças fazerem parte do sistema religioso, porque a lei já não era, e todas as outras crenças pagãs eram anátema, diante do Criador. Hoje não é diferente, o que que esses sistemas religiosos fazem? Fazem escravos, fazem pessoas escravas dos rituais e não livres em Cristo, fazem pessoas, seguidores de homens, pastores, bispos e não de Cristo. Não anunciamos somente aos da lei, mas a todos os sistemas religiosos, protestantes, judaicos, espiritualistas e outros, porque, segundo Coríntios 3, 13, diz que não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel, ou seja, não fazemos excepções, porque a graça é para todos que tiverem espírito de aceitação. Não estamos aqui escondendo nada para que eles não vejam a verdade, aqui a verdade é declarada. Nós da graça damos visões para todos verem o que a carne jamais agradará ao Criador. Você que tenta agradar ao Criador segundo a carne, jamais agradará ao Criador. Em Romanos diz que a carne é inimiga de Deus. Todos os rituais, todas as obrações que você fazer segundo a carne e tentar agradar ao Criador, é em vão. A carne não pode agradar ao Criador, porque ele busca adoradores no espírito e todo ritual depende da carne. Isso é do corpo físico, porque diz a Bíblia que o sentido deles se embotaram, o significado enfraqueceram, o espírito deles se enfraqueceram de tanto ensinar teologias sem fins, palavras que não condizem o que está nas Escrituras, mas quando você pega a Escritura e compara, você vê que está errado. Mas muitos não querem ler, não querem ter o trabalho de estudar as Escrituras, preferem acreditar no que o pastor está dizendo. Segundo Coríntios 3, 14 e 15, diz que mais o sentido deles se embotaram, se enfraqueceram. Pois até hoje, até o dia de hoje, isso lá no ano 55 e 57, que o apóstolo Paulo está falando pelo povo de Corinto. Até hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, a lei de Moisés, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. O povo estava cego lá no ano 55 e hoje não é diferente. Essa passagem bíblica está no presente. Essa passagem é uma passagem futurista, porque Cristo revogou a lei, mas os desobedientes das Escrituras ainda continuam a dar vida a ela. Não, Cristo não revogou a lei, não. Ele usa o livro de Mateus para falar isso. Lá no livro de Mateus, diz que não vinha revogar a lei. Amados, lê com calma, lê com paciência todo o versículo, que você vai entender o que que o Mashiach está falando, até que tudo se cumprisse, isso que ele falou. Essa é a palavra-chave. Isso cumpriu lá na cruz, quando ele disse que está consumado. Pede atenção nas Escrituras, leia com atenção. Por isso são desobedientes, porque não aceitam a Escritura conforme ela é. E querem dar vida àquilo que o Mashiach já destruiu. Por isso o véu continua sobre eles. E por isso que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés. O que é lido Moisés? A lei de Moisés. Até hoje, quando é lida a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Se tornam pessoas de duro serviço, de coração duro. Não duro em ousadia e fé, mas em desobediência e transgressão. E isso as faz serem criaturas e não filhos. Fazem ser escravos e não livres. Sendo assim, não são convertidos a Cristo. Não são batizados em Cristo. E nem participam da mesa de Cristo. Porque o apóstolo diz em 2 Coríntios 3, 16 e 17 e 18. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quer dizer que eles não estavam convertidos. Eles estavam andando na lei. Não, era convertido ao Senhor. Porque a lei, o sacerdócio da lei, é o sacerdócio levítico. Que veio de Arão. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem do Melquisedeque. Não tem nada a ver com o sacerdócio de Arão. Arão morreu. Melquisedeque permaneceu. Passou, vamos dizer, simplificado. Passou o cargo ao machê Jesus. E ele vive eternamente. Porque morreu no madeiro e no terceiro dia ressuscitou. Então, quando se muda o sacerdote, se muda a lei. Então, o sacerdócio antigo não tem nada com o sacerdócio da graça de Cristo. Então, todos que vivem no sacerdócio antigo, na lei de Moisés, não estão convertidos no sacerdócio da graça. Sendo assim, não são convertidos a Cristo. Por isso que o Paulo diz, quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, quando sair da graça, da lei, quando deixar a lei de lado e passar a crer na graça, o véu lhe é retirado. Se converterá ao Senhor. Eu vou repetir essa palavra mais uma vez, que ela é bem clara. Segundo Coríntios 3,16, quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quer dizer que quem está na prática da velha aliança não está convertido ao Senhor. Quem guarda a lei não serve ao Senhor. Sendo assim, o véu permanece neles. E com o véu, vem as ordenanças, os sacrifícios, as obrações, Puf, que coisa, hein? Dá até cansaço. E vive uma falta de liberdade, uma falsa alegria, uma falsa novidade de vida. E sofre por dentro. E andam de corações irados e tristes. E vivem só em lutas. Por isso andamos em ousadia no falar. Para levar com ousadia a palavra de Cristo. A palavra do evangelho verdadeiro do nosso machia Jesus. O evangelho da reconciliação. Para levá-los à reconciliação em Cristo glorificado. E a Deus nosso Pai. Porque lá no Mundo 17 diz. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Você que me ouve. Faça uma retrospectiva em suas vidas. E vê se realmente vocês estão felizes. De verdade. Se estão em paz com suas vidas. De verdade. Porque onde há o Espírito do Senhor. Há liberdade. E se não tiver essa liberdade contigo. Tem algo errado. Falta alguma coisa. E essa coisa se chama. Reconciliação. Em Cristo glorificado. E o 18 diz. E todos nós com o rosto desvendado. Contemplamos. Como por espelho. A glória do Senhor. Somos transformados. De glória em glória. Na sua própria imagem. Como pelo Senhor. Ou Espírito. Anulamos a carne. E o Espírito. Vive e fica. Não é mais eu que vivo. Homem. Segundo a carne. Mas Cristo. Vive em mim. Amém? Essa é a mensagem. Da graça de Deus. Não seja um escravo. Não seja. Criatura. Mas reconcilie hoje. Com o nosso machê Jesus. Porque somos filhos. Amém? Somos filhos. Somos amados. Somos novas criaturas. Somos batizados lá na cruz. E já pagamos. Todas as nossas dívidas. Porque. O nosso Senhor pagou para nós. Tudo que nós devíamos. Todas as nossas dívidas. Que nós devíamos. Todas as transgressões. Que nós devíamos. Nosso Senhor pagou por nós. Amém? Essa. É a mensagem da graça. Esse é o evangelho da reconciliação. Venha para a graça amados. Saia do sistema religioso. E venha. Conhecer a graça. O evangelho da reconciliação. Amém? Agora feche seus olhos. E vamos fazer. Uma confissão de fé. Para agradecer. Por mais. Essa ceia maravilhosa. Amém? O evangelho da reconciliação. Em Cristo glorificado. O amor do nosso Deus e Pai. E a comunhão do Espírito Santo. Esteja com todos nós. Até a eternidade. Assim seja. Muito obrigado meu Senhor. Muito obrigado abençoados. Fico por aqui. Até mais. até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.